A nova Raminho 500 finalmente foi apresentada nos Estados Unidos. Ela é uma das atrações da edição 2018 do Salão de Detroit e está no stand da FCA. Uma Brutamontes, que há tempos está prometida para o mercado brasileiro. A Ram 1500 inaugura um novo visual com uma proposta mais moderna para a tradicional pegada bruta da marca. A Ram também investiu na conectividade e melhorias mecânicas para tornar a picape uma referência em tecnologia e consumo. Com 100 kg a menos de peso, traz o sistema de propulsão híbrido do novo Jeep Wrangler. Funciona assim, em velocidades mais baixas, usa um propulsor elétrico de 48 volts, que ajuda a economizar combustível. São duas as opções de motores a gasolina. Um 3.6 V6 de 310 cv e 37,2 kg de torque e outro 5.7 V8 de 400 cv e 56,7 kg de força. Em todos os casos, o câmbio é sempre automático de oito marchas, com um acionamento por um botão giratório, posicionado ao lado do volante. A Ram 1500 tem capacidade de 5.700 kg para reboque e 1.043 kg para carga. Com visual, a nova picape ficou mais moderna. Os faróis são menores e alinhados com a grade. Essa é a versão aventureira da família, com grade para-choques exclusivos, além de suspensão elevada e detalhes em plástico preto. Ao todo, são seis diferentes versões de acabamento, 12 cores para carroceria e 15 diferentes opções de design para as rodas, que podem chegar até 22 polegadas. Por dentro, tudo novo. Além de muito espaço, o nível de tecnologia é o maior de toda a história do modelo. O sistema de entretenimento pode ter uma tela de até 12 polegadas. Outra tela de 7 polegadas reúne os comandos do computador de bordo, com cores e letras diferentes para cada versão. Completam o pacote de novidades, bancos dianteiros e traseiros com aquecimento ou refrigeração, 5 entradas USB, carregamento sem fio para celulares, conexão Wi-Fi, câmera de 360 graus, dispositivo anticolisão e piloto automático adaptativo. Os preços ainda não foram divulgados, mas as vendas nos Estados Unidos serão iniciadas ainda nesse primeiro trimestre. Por aqui, a nova Ram 1500 enfrentaria o time que é liderado pela Toyota Hilux, as picapes topo de linha, que hoje são as médias do mercado brasileiro. Teria muito mais apelo comercial que a grandalhona 2500, que precisa de carteira C para ser dirigida. Quem sabe se com essa nova geração, essa picape finalmente vem para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto